Senhoras e senhores Senhor, meu Deus, aqui estou Aqui estou, cansado e só Estou buscando o Teu amor, Teu ombro, amigo Preciso tanto de Tua paz, o Teu abrigo Senhor, meu Deus, aqui estou Longe de Ti tentei viver Só encontrei desilusão no meu caminho Que vou fazer sem Teu perdão, sem Teu carinho Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Senhor, meu Deus, aqui estou O Teu amor me transformou Perdi somente a Tua graça arrependido Mas me quiseste em Tua casa como filho Senhor, meu Deus, aqui estou Senhor, meu Deus, aqui estou Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Aê, olha! Padre, olha aqui, ó Estou recebendo um monte de mensagem Falando do Senhor aqui Só vou ler uma aqui, ó Boa tarde, Padre Juarez Peço que me abençoe Fico feliz em ver o Padre João Carlos Pessoa muito especial Muito especial Olha aqui, ó Eu sou a Roseli Nascimento De Paulista Paulista Pernambuco Paulista Pernambuco Olha, Paulista Pernambuco Que Jesus nos abençoe, amém Amo a Rede Vida Tudo de bom Olha que beleza Mas olha, olha que quanta Falando do Padre João Carlos Só o Padre Juarez aí Não tem não Só só Aqui ele só põe pra elogiar Não Só elogia o Dalsídio Dalsídio Quero lembrar mais uma vez aqui, ó Telefone do Padre João Carlos 0 operadora 81 99984 1162 Né, Padre? 99984 1162 Siga ele no Instagram Arroba Padre J Carlos Padre por extenso Padre J Carlos E o site www.padrejoancarlos.com.br Olha aqui, ó Vamos conversar Geralmente o pessoal Manda pra gente tema Pra gente conversar E hoje o pessoal mandou A comunica... O senhor trabalha com comunicadores Missionários comunicadores O senhor acha que a comunicação Ela é adequada? Ela ainda tá muito aquém? Precisa fazer mais como igreja ainda? Nós já chegamos no nível bom de comunicação? Nós já estamos... Já andamos bastante como igreja, né? Como igreja Mas ainda estamos precisando fazer mais, né? Porque nós somos uma sociedade da comunicação Sociedade da imagem Sociedade de... Que imediatamente as pessoas se comunicam, né? E a gente tem muita coisa Às vezes você veja a rede de televisão E as outras... As outras redes católicas de televisão As redes de rádio, né? O padre... A gente tem muita coisa Mas ainda precisa mais Então, porque a igreja Ela... Eu sempre falo A igreja ficou atrasada Na questão da televisão Aqui no Brasil Aqui no Brasil A gente foi ter uma televisão católica Quando a televisão no Brasil Estava completando 50 anos Imagina, imagina São... Foram 50 anos de... No rádio a igreja vem antes, né? Já vem antes Aliás, a igreja sempre acreditou Mais no rádio Do que na TV Hoje não Hoje a gente tem várias... E o Vaticano está um exemplo maravilhoso, né? Porque eles estão com uma comunicação muito boa Isso A gente tem notícias, né? O Papa está toda hora, né? São apresentadas notícias deles Vídeos Vídeos Que ele faz e manda cada mês, né? Aliás, a internet, a igreja... Por outro lado, a internet... A igreja assumiu logo a internet, né? Logo que a internet começou a ser Eu lembro de 95, 96 O Vaticano, em 1996 Eu quase conheço a internet O Vaticano já tinha site Já tinha tudo isso, né? O Vaticano já começou no Twitter No Twitter, né? No Twitter, né? Mas a comunicação... Porque, na verdade, a comunicação também Não é só o uso dos meios de comunicação, né? Os meios, é, perfeito A grande comunicação é aquela comunicação Basicamente aquela que Jesus fazia Diante das pessoas, né? E o padre, ele tem um potencial muito grande Para se comunicar assim, né? Perfeito Mas a igreja tem grandes recursos, né? É Digamos, a liturgia A liturgia Os passos, né? Que é, digamos, moldado no teatro, né? Digamos, de certa forma, né? É verdade, é verdade As cores litúrgicas A forma como as igrejas são construídas Tudo isso é comunicação, né? Que interessante, é verdade O sino que você toca O sino que toca O sinal que você... O sinal da cruz O ajoelhar O ficar de pé Tudo isso... A cruz que você tem na sua igreja Tudo isso é uma maneira de comunicar, né? Uma maneira de comunicar É muito interessante você falar isso Comunicar valores Comunicar confiança em Deus, né? De nos comunicarmos De nos identificarmos com a instituição, né? Com uma comunidade, com um grupo, né? Há muitos recursos Agora, de qualquer forma Como essa comunicação tornou-se mais profissional Ela se tornou mais tecnológica, né? A igreja precisa correr atrás disso Precisamos Precisamos Ó, vou falar uma coisa pra vocês Eu vou ter que despedir do padre João Carlos Mas não fiquem tristes Porque é o seguinte Ele vai estar aqui com o Dalsídeos Imagina Então, na verdade Ele só vai tomar um café ali, né? Que o Dalsídeos vai pagar pra ele O café Ó, tem uma máquina aqui fora Sim Dalsídeos vai... Você acha que ele paga? Se for só o... Se for só o café é grátis, né? Dalsídeos Se for só o café é corajoso Café é corajoso Se misturou um pouquinho de leite O negócio já vai... Só no café simples Simples Café é corajoso Café é corajoso Café é que ele vem sozinho É sozinho Café é corajoso Paga nada Mas se ter o tal do Caputino É caro Um real um Caputino É caro barato Aqui... Mas eu agradeço Muito obrigado Muito obrigado por ter dado a honra pra gente E fiquei lisonjeado De... Porque o padre vai participar com a gente aqui Com o Dalsídeos E ter participado aqui do programa Muito obrigado Eu fico feliz, muito agradecido Muito obrigado E vocês ficam aqui Que daqui a pouco começam a escolha da vida Com o padre João Carlos também Tá bom? Obrigado, padre Muito obrigado Deus abençoe Gente, aqui ó... Deixa eu aproveitar Que eu não consegui falar O pessoal que tá participando com a gente aqui Olha aqui Boa tarde, padre Juarez Sua bênção pra mim e pra minha família Norberto de Ribeirão Preto Norberto, muito obrigado aí com a gente aí sempre Viu, Norberto? Olha aqui ó... Boa tarde, padre Juarez Aqui nós lhe amamos muito O senhor aqui em Paulista, Pernambuco Hora da família Em primeiro lugar Foi vocês junto com Deus Que me fizeram superar a perda da minha querida e amada mãe Que está junto de Deus E a Virgem Maria Fiquei muito feliz Abraço a todos Ah, olha... Fico muito feliz com vocês É... É... Por vocês É... Existe você, o Padre Marcos O Dalsides Tá vendo? Falei aqui O Lúcio Eu sou a Roseli Não, falei que a moça tá falando de você, Dalsides A... O... Roselina Cimento Roselina Cimento Reze por mim e pelo mundo inteiro Olha, eu vou rezar assim, viu? Vou rezar muito aqui ó... Padre, boa tarde Padre, boa tarde Sou a Marina de São José dos Campos Peço oração pela minha família Assisto vocês sempre Adoro o seu programa Obrigado, bem Muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz quando vocês participam com a gente aqui, viu? Olha aqui, tá, gente? Aqui ó... Padre, boa tarde Onde tá? Aqui, gente Peraí Padre... Boa tarde, Padre Meu nome é Alzira Peço bênçãos pra minha família Moro em Araçuaí Essa é minha família Formatura do ensino médio da minha filha Ah, ela mandou retrato da formatura do ensino médio da formatura da filha dela Deixa eu ver aqui ó... A filha dela que formou aqui ó... Ô meu Deus, mas o pessoal livre aqui não dá pra ver... Mostra aqui ó... A filha dela aqui... Olha que bonito... Alzira e a filha dela... Ah não... Lá em Araçuaí... Gente... Vamos rezar por todos vocês... Vamos pedir nesse momento... Pra que o Senhor possa vir em nosso socorro... Nos escutar... Atender e acolher o nosso pedido... Confia no Senhor... Ele é por nós... Então quem será contra nós? Deus Todo Poderoso abençoa e santifica cada um de nós... Principalmente o nosso lar, a nossa família... E abençoa esta água que preparamos com carinho e piedade... Para que seja tocada pelo teu amor... Desça sobre nós a nossa casa... A benção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo... Amém.